E aí pessoal de boas, então, tô vindo aqui só pra comunicar que pessoal, já tá rolando o sorteio, ó, tá na hora já, corre cara, entra lá no nosso Discord, entendeu? Tô deixando aqui na descrição, você vai entrar no Discord, eu vou te ensinar passo a passo de como você participar desse sorteio, fera. Não vacila, cara, entra lá ganhar um gift card de graça, poxa, entra lá, vamos lá, olha, você vai entrar nesse link, você vai clicar nesse link e você vai ser encaminhado, primeiramente, você tem que ter o aplicativo do Discord. Baixou o aplicativo do Discord, entrou nesse link que tá aqui na descrição, você vai automaticamente aceitar esse convite. Tá vendo? Entrou no link, aceitou o convite, já tá dentro do nosso Discord, fechou? O nosso Discord é esse daqui, o sorteio vai acontecer nessa aba sorteio, entendeu? Ó o nosso Discord aqui, bombando, vai acontecer nessa aba sorteio, aqui já tem uma descrição de como o sorteio vai acontecer, então, cara, não perde, entra lá, entra, vai acontecer dessa maneira, às 19 horas a gente vai abrir, vai subir a publicação e basta você interagir na publicação que você já vai estar concorrendo, dessa forma aqui, ó, você clica nessa interação da publicação e pronto, você já tá participando, é só esperar o tempo e pronto, já vai estar participando, cara, entra lá, corre, corre, rapidão, vamos lá, vamos lá, vamos, fechou? Já foi? Então é isso, pessoal, fui, espero vocês lá.